Vou encaixar a carcaça do câmbio aqui do 5L40E, porque colocar essa parte aqui ali é muito difícil, para não falar impossível, é muito pesado esse conjunto aqui, então tem que coincidir aqui do lado de cá tento desse tipo aqui, são três lugares. Então a gente vai fazer o seguinte... Eu vou encaixar a carcaça. Vamos lá. 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 Vamos lá.